Alex Bahia e Dona Bela Machuca, nega! Chama no Pisei! Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louca de saudade, eu queria voltar E te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dei mais uma chance pra te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Aqui dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louca de saudade, eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dei mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Aqui dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Tchau